Olá, gurizada! Tranquilo? Fazer arroz na faculdade. Uma motinha, obviamente. Havia tempo que eu não vinha fazer isso. A Tenerife, 160, né? Eu fiz poucas vezes, depois eu parei de andar um tasquinho pra baixo com ela. Vamos lá então, vamos pra cidade. Ontem nos comentários aí do vídeo foram poucos, eu não vi muitos comentários. Mas o pessoal tá comentando a diferença, né, disso daqui, né, dos solavancos que a Intruder dá, cara. Mas olha, uma motinha desse tamanho, o conjunto de suspensão que ela tem é boa. Eu não acho ruim. Mas realmente, de vez em quando é um solavancão, cara. E eu me esqueço que eu tô com ela. E aí nos lugares que eu tava acostumado a passar com a Tenerife, 160. É, eu vou meio a foito e riripaca. Toma aquele choque de realidade. E aí a Tenerifezinha. Eu não sei se o áudio vai pegar porque tá muito ventoso hoje. Vou tentar botar um top speed nela aqui, cara. Tem muito vento. Olha aí, deu 80 ali, encontra o vento aí, tá bom? Não sei se eu estivesse correndo muito aqui, hein. Desculpizado, o objetivo da moto ia ser até longe. Então eu não tô correndo demais com ela. Agora eu tô devagar demais, na real, né. Olha aqui, cara, olha aqui bonito isso aqui. Olha só uma pasta aqui. O lance bacana que eu gosto nela é as marcas. Porque o lugar se perde, porque não sabe qual rocha tá lá, né. É diferente não, cara, é muito vagar. Fisca ali. A bateria 250 eu passava bastante por aqui. Vou fazer algo, gurizada. Olha, eu esqueci de mostrar pra vocês o bagageiro da moto. Olha, eu queria fazer um retorno aqui, hein. Ali não tem acostamento. Vê se é conciso. Eu vou andar um pouquinho mais com o trem. A marcha dela, de vez em quando, demora a entrar. O pessoal corre bastante aqui, né, nesse horário da manhã. Então tem que tomar cuidado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu também não deveria estar fazendo nada disso, né. Mas... O pessoal corre. E eles estão acrasados pra chegar na faculdade. E eu tô aqui brincando com a moto, né. Tem que passar mais graxa nesse negócio dela que tá fora. Então, gurizada. Vocês vão achar que eu vou fazer xixi aqui, eu não vou. Eu gosto dessa vista aqui. Aqui tá a moto. Vamos mudar, tia. Vamos sair do sol. Botei o bagageirinho dela, negociei aqui na cidade mesmo. Eu não tinha mostrado ela ainda em muitos detalhes, talvez. Tá? Mas tá aí. Os pneus estão calibrados. Como vocês podem ver, eles estão bem velhos, ó. Bem ressecados. Isso aqui tá até me deixando meio... Ansioso com ela, né, cara. Porque tá velho demais. O que mais se preocupa, na real, é o traseiro, né. Porque ele é que aguenta mais o peso. Mas ele tem banda pra rodar ainda. Vamos cuidando, né. Olha só. Cheio de buraquinho, ó. Não sei se ele já foi furado, ou coisas que vão pegando. Um carro aí. É, eu vou parar de frescura aqui, galera. Eu vou tirar uma fotinho aqui da moto só pra botar no vídeo. E aí a gente vai embora. Vou tirar mais longe. Eu queria tirar do outro lado, né. Mas... Ok. O trânsito não vai me deixar atirar. Não. Vou ter que ir lá do outro lado da pista. Vou tirar os caras pra sala. Aqui já dava atirar. Bizarro, né, cara. É, agora sim. Vai ficar umas fotinho legal aqui, galera. Agora sim. Vai ficar longe, cara. Eu tinha que ir pro meio da... Tentar dar um zoom aqui, mas ainda assim vai ficar muito, muito bom. Muito ruim. Cada vez que passa um carro, a câmera... No meio da pista, cara. Eita. Chá de frescura, gurizada. Vambora. Aqui é bom no final da tarde que o sol inverte o lugar, né. Outro dia eu tiro mais fotinhos aqui. Ela tá boa de pegar de manhã. O banco eu vou comprar só mês que vem. Eu tenho deixado ela coberta, ó. No estacionamento lá. O motor quente, ela tá super de boa pra eu pegar. É só apertar o botãozinho aqui que ela pega. Motor frio, né. Eu abro todo o... Abro todo o apogador e ela pega de boa também. E é isso. Vamos aqui. Tá excelente aqui. Olha lá, cara. Vocês não tão vendo o que tá acontecendo ali atrás. É, cara. É, cara. Eu gosto muito, pra quem acompanhava os rites da Tenerê 350, sabe que aqui é bem intenso, o pessoal passa por cima E não dá pra se iludir muito, esse carrão aí é tudo de cara, que é doutor, pós-doutor, mas eles não estão nem aí, são da Alpista Tenerê 250, sabe que a gente não tem nada, mas eles não estão nem aí, são da Alpista Vamos lá. Tudo vento, não dá pra falar, depois eu vou fazer a edição de vídeo e tudo que eu falei, não aproveito. Eu só tinha comentado que parece que tem um sininho, é a chave, ela fica batendo, a chave, essa aqui liga a moto e essa aqui abre o tanque e o atraso do guidão ali. Isso é tudo a mesma chave, mas eu não sei porque que é duas, até os kits que tem no Mercado Livre, o contra-chave de ignição, vem a tampa do motor, a travinha aqui do guidão e mais a trava do capacete lá atrás. Enfim, seria melhor pra você levantar. Eu já tinha comentado no vídeo anterior, meu Deus, ela tá ruim de freio. Meu Deus, meu Deus. Tá no deserto, moleque. Eu tenho esperado ele passar, que agora eu sei que tá corrido aqui. Aqui é faixa contínua, dá pra ultrapassar, mas não dá, ó. Não dá pra ultrapassar, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá pelo carro e pela placa. Comentário solta quem é de pelotas! A grande maioria dos buracos que vocês verem na cidade, lá quem fez foi o Sanec. O Sanec é a empresa de saneamento. E é assim, cara. Acho que 90% dos buracos que a gente tem na cidade foi o Sanec porque eles cortam todas as duas. Essa aqui é um exemplo clássico. Olha isso. Um exemplo clássico é essa rua aqui. Ela foi asfaltada, com licitação, cimentinho bem liso. Depois que eles asfaltaram tudo, a empresa de saneamento vem e abre ela inteira. Deixa um xadrez. Terrível. E assim fica a brisada. Eles vão passar um cimento ali em cima. Esse cimento provavelmente com o tempo vai afundar, vai criar um recuo. E vai ficar assim, aqui uma tampa de goeiro. Vocês verem. E assim, o Sanec está ali. O funcionário do Sanec, inclusive. Cara, você vai em qualquer rua da cidade, cara. Todos os buracos, cara. A grande maioria é resto de obra do Sanec. Eu não sei, enfim, cara. Eu não sei como é que pode, cara. Ministério Público também, cara. Enfim, deveria controlar isso. Os caras têm pessoal qualificado para fazer um serviço de presta. Os caras têm engenheiro. Mas não adianta. Esse aqui, como eu falei para vocês, é o maior exemplo. É uma obra milionária. Asfaltou não sei quantos quilômetros. Não é o melhor asfalto do mundo. Não é um asfalto italiano, né? Mas um asfalto bom, cara. Mas olha a quantidade de buracos que vai se abrindo. E tudo a ver com a empresa de salhamento. Os caras abrem, tapam, não tapados. Ou tapam o que eles têm para tapar, enfim, né? E o resultado é isso, cara. Parece que o asfalto é velho. Parece que havia... Enfim, cara. É muito dinheiro jogado fora. E aí o pessoal vai... Vai falar que a empresa muda, etc. Cara, os caras que estão lá dentro. Ah, é tudo o pessoal com nome na cidade, entendeu? Contatos políticos, enfim. Não vai pessoal ignorante, cara. São pessoal que tem conhecimento. São formados, são engenheiros, são sei lá o que. Mas é isso. Buraco para tudo que é lado. Vamos pegar a outra rua aqui para a gente dar uma olhada. E aí eu vou parar de gravar. Aqui não precisa mudar a pista. Não precisa entrar aqui, não dá para o outro lado. Olha, aqui mais um cortado. Mais durato. Isso é o Sanep aqui, ó. Isso é o Sanep. 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 Sanep aqui também, ó. Agora vamos chegar aqui, ó. Isso aqui, Sanep. Passa uma tubulação. Aqui tem outra tubulação, ó. Sanep de novo. Olha, tubuleiro. Sanep. Que grisado. É isso. A tubulação passa no meio da rua, não passa na calçada, né? A calçada seria parvada de quebrar e reconstruir de novo. Os carros não circulam, nada. Mas toda tubulação de duas cantelotas, ela passa no meio da rua. Então é isso. Sempre ruas quebradas, né? Não importa o quanto se invista em asfalto, né? Em recuperação e tal. Dá um problema, entota um cano. Ah, vai o Sanep, abre a rua, deixa um buraco, fecha quando dá. Valeu, grisada. É mais, agora acabou. Fui. Porque vamos lá. 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 Vamos lá.